Renato falou assim, ele não é meu filho. Você tá falando sério? Galera, pra vocês entenderem, eu perguntei pro Renato. Hoje, pra quem tá acompanhando o canal, eu e Gui Cariano estamos com um projeto, protocolo iniciante, e hoje é o treino de pernas. Então eu fui pedir pro Renato pra fazer um treino pro Gui, mas mostrar tudo que nós passamos com relação a sentimento dentro do treino, pra que vocês participem de tudo isso conosco. Então o Gui vai passar aqui um treino na íntegra, praticamente sem cortes, tudo que ele vai sentir num treino de pernas pra você que tá focado em adquirir mais tamanho. Beleza, Gui? Beleza. Tá pronto, hoje é lag day? Hoje é lag day. Comi bem já, também. Eu alimentei bem. É isso que é o problema, ter comido bem, né, Maurício? Mas aí, eu te falei pra Tati que eu vi dessa hora, ela falou, não, então come antes. Come bem antes. O negócio vai pegar. Então pra você que acompanha o canal, tá aqui na descrição todos os exercícios com repetições e número de séries pra você que é fissurado por treino e adora o nosso canal. O pessoal gostou do vídeo passado, fiquei feliz. Mandaram bastante mensagem, né? Muita gente me falou. Sim. Quero o vídeo 2. O vídeo 2 é perna. Logo. Tá com medo, Gui? Tá. Mas é um treino que eu gosto de fazer. E, tipo, eu já fiz alguns com meu pai também. É um treino que eu gosto de dar o meu melhor. Primeiro exercício. Um exercício monoarticular. Cadeira extensora. Um exercício que serve, além de trabalhar todos os vastos, aquece muito bem a articulação e prepara pra todos os exercícios de pressão que vem a seguir. Nesse aparelho, vocês farão duas séries de 15, uma de 12 e a última vocês farão três drop sets. Oito movimentos abaixo o peso, oito movimentos abaixo o peso, mais oito movimentos. Bora, Gui? Primeira série. Presta atenção sempre na cadência. Não adianta chutar como se fosse uma bola de futebol. Carreguem o peso. Pensem em subir em três até quatro tempos. Tanto na concêntrica quanto na excêntrica. Concentrica é subindo, excêntrica é descendo. O treino de perna é o treino realmente mais difícil. Muitas pessoas falam, nossa, acabei passando mal no treino de perna. No treino de perna em alta intensidade, na maioria dos casos, você realmente passará mal. O fluxo de sangue fica muito aumentado, o batimento cardíaco também. E é óbvio, o seu coração é obrigado a trabalhar muito pra conseguir bombear oxigênio pra toda essa região que tá extremamente constirpada de sangue. Quanto tempo de descanso, Júlio? Tempo de descanso, no máximo, um minuto. O ideal é 45 segundos. Minuto. Você viu a terra raspa a perna? Eu sou morango, os caramizórios. Até raspo a perna pra passar vergonha. Exato. Já viu aquele... Já viu aquele mesmo do Bob Esponja que ele ia mostrando a perna assim? É tipo isso. É. Você viu o coitinho? Quase o Elvis. Como toda série para iniciantes, não tenho como levá-lo a fazer. Eu preciso pensar primeiro na integridade da pessoa que está trabalhando comigo. E adaptando o nível de índice técnico do treino à condição física da pessoa praticante. Porque ele já tem um certo desenvolvimento. Ele tem uma coordenação muito justa. E isso faz com que eu consiga desenvolver mais dentro do treino com ele. Não é todas as pessoas que tem essa capacidade. Essa capacidade você vai introduzindo conforme a pessoa vai melhorando. Última série agora. O Gui vai fazer três drop sets. Então aumenta um peso lá, um tijolinho. Agora já está bem pesado. E ele vai fazer oito repetições. Eu vou descendo um tijolo a cada oito repetições. Dois, uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, sangue no olho Gui, seis, sete, oito, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, o garoto está com vontade, estou gostando de ver, segundo exercício, bom e velho leg press, começaremos com uma carga moderada e iremos aumentar conforme o condicionamento do Gui vai respondendo, então não sei qual que é o peso, coloquei um peso justo que eu sei que ele consegue trabalhar, vou pedir para ele executar 15 repetições, nas duas primeiras séries, na segunda 12 repetições e na terceira 10 repetições, sempre progredindo carga, subiu, leg press é com profundidade, o joelho tem que passar de 90 graus, reto estufado, presta atenção no quadril, o quadril não pode sair do banco, se o quadril está saindo do banco, está faltando alongamento na cadeia posterior, isso precisa ser corrigido, porque senão existe uma grande possibilidade de você lesionar a coluna, controle a velocidade, não deixe o peso cair, desça o peso controlando e suba o peso controlando, não estenda totalmente os joelhos, quando você for terminar o movimento em cima, 15 deu, e aí e aí 3 e aí e aí A última série é a hora da verdade, 10 repetições Você viu que ficou a dor exato das coisas, tava sofrendo pra caramba ali, levantei Terceiro exercício avanço Eu vou usar aqui a estrutura do aparelho para mostrar para vocês a posição perfeita Mas quem não tem um aparelho assim para usar como medida Pode usar qualquer superfície de parede Que serve para você medir a posição perfeita para fazer esse movimento Fica de frente aqui para a máquina e aí Coloca um pé aqui e na frente, na frente do aparelho A outra perna você coloca para trás e a joelha no chão Por que eu coloquei o guia aqui? Exatamente para mostrar essa posição para vocês 90 graus no joelho, 180 graus no quadril Se ele avançar o joelho, existe um limitador que impede que ele erre o movimento Então colocar ele aqui é exatamente para ele nunca errar o movimento E fazer com que o joelho dele avance à frente da linha do pé Porque isso força demais a articulação do joelho dele Então isso é para a proteção Pega o peso, guia Glúteo do pé de apoio Sempre contraído durante o movimento Então para fazer base ele tem que estar com o glúteo contraído Desce, guia Então, ato feito Um, dois Você pode perceber que a dificuldade aqui é o equilíbrio Quem tiver muita dificuldade pode estar utilizando o Smith Olha quem está aqui Vamos te ver Me numera O outro filho Tirou a barba, pai? Tirei, tirei Estava muito grande Esse é o filho fora do relacionamento do Renato Você viu o cacho quadrado com a barba feita? É, mano Você viu? Cara de mão Tem que fazer cara de mão, mano Agora vai Vamos assistir no lugar de voz É, cara Bora, Gui Tirei, tirei Muito bom, muito bem, e é um cara que ele vai perdendo, mas ele começa a recuperar e ele consegue terminar a série Nossa, com uma carga leve já, pra sentir bem, tem mais foco no movimento também, as vezes começa a cair, vamos lá, mas é bom, meu pé dói também Estou aqui mostrando o maior erro das pessoas que praticam agachamento no Smith, o pé não está alinhado no trilho da barra, isso faz com que eu force demais a articulação do joelho e também o quadrado lombar Então, por favor, prioridade, utilizar a guia como referência para posicionamento dos pés Os pés podem estar minimamente pra frente da guia, da barra, se você tiver muito encurtamento de cadeia posterior Por favor, caso não tenha, simplesmente alinhe seus pés no mesmo trilho Gui, por favor Posição, essa Pra você nunca errar, sai da barra aqui Vai lá pra trás dela Posicionamento pra você nunca errar Pega nas duas extremidades Agora você centralizou Entra na barra Posiciona os pés Posicionamento atrás Posicionamento atrás Entre o posterior E trapézio na sua porção média Nunca aqui em cima, na cervical Aqui você também vai machucar Então deixa guardado o máximo pra trás O cotovelo Tenta alinhar o máximo possível pra baixo Da barra Mas se você sentir um pouco de incômodo, nada Não precisa puxar tanto pra trás Deixa ele de uma forma que fique confortável pra você estar executando o agachamento Fecha um pouco mais sua pegada, pro seu peito ficar bem aberto Aí, desce Sobe Sobe Agora aqui, ó Isso Deixa o seu quadril escapar Gui Deixa o seu quadril entrar Ó O que eu não posso deixar É perder a curvatura aqui da coluna Dessa forma, se ele errar o quadril aqui Ele fica em suficiência ativa E é isso que eu não quero Tá subindo Subiu Perfeito Pode parar Ele não pode jogar o quadril pra frente Não pode jogar o quadril pra frente Muito legal Uma das coisas que você também vai prestar atenção é sobre o posicionamento dos pés Levemente abduzido, não excessivamente abduzido A direção do joelho segue a direção da ponta do pé Então, o que você vai fazer? Vai forçar o quadril pra trás e os joelhos levemente pra fora pra começar a flexão E aí sim, você terá o agachamento com eficiência total Quanto que eu devo descer no agachamento? A profundidade do agachamento depende do tanto que o quadrado lombar tem flexibilidade pra fazer o movimento Quem tem encurtamento de cadeia posterior não consegue fazer um bom agachamento em profundidade Então, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção aonde você começa a perder a curvatura da coluna durante a execução do movimento Se você respeitar isso, você vai conseguir o máximo de amplitude com eficiência Essa é a palavra-chave Quem tem encurtamento e precisa fazer o agachamento mais profundo E que ainda não está adequado o movimento Precisa trabalhar alongamento e flexibilização das articulações pra conseguir fazer esse movimento perfeito Então, é sempre interessante estar trabalhando mobilidade antes do treino Nunca durante e depois um leve alongamento Observa que o Gui vai começar o movimento no quadril Então, o quadril vai pra trás e o joelho vai pra fora Sempre olhando pra cima Nunca pra frente nem pra baixo Sempre pra cima Joelho aberto, quadril pra trás Sempre respeitando a curvatura anatômica do quadril Se você estiver perdendo essa curvatura durante a execução do movimento Está errado Precisa ser ajustado Ô Júlio, você colocou aquele limitador ali? Até onde eu tenho uma eficiência no agachamento com ele Teria que ser mais profundo Pra ser um movimento perfeito Mas eu estou indo de acordo com o que eu falei aqui É o tanto de mobilidade que eu tenho articular com o Gui Eu tenho um trabalho eficiente até esse ângulo Mais do que isso, não Mas já é o suficiente tratando-se de hipertrofia Tá fácil, né Gui? Opa! Você viu? Tá fácil, né Gui? Tá pra ir mais Ô Júlio, ele falou que tá muito fácil O trem não falou que você não é de nada Deixa ele comigo O próximo ele tá ferrado Ele sofre No treino ele olha pra mim e dá uma risadinha, Júlio Ele gosta Ele gosta, ele gosta Ele gosta, ele gosta E ele parece o Ronaldinho, não parece? Parece O fenômeno Parece o fenômeno Não, é a cara Se tirar o cabelo, fica igual Principalmente quando eu perdi o dente da Mitch aqui do meio Que ele já falou Ô Júlio, só pra avisar pra galera Tá tendo um treino de pró Só pra vocês entenderem Um treino de pró ali tá comendo o choto Por isso essa gritaria Tá pesado Aguarde que o canal tá insano Vocês não tem noção Como é que tá isso aqui Sabe por que? Eu olho assim pra ele E falo assim Cara Sorte que ele não puxou o cabelo do Renato Né Júlio? Imagina E o cara é tipo Meu Sacarido Nossa, eu encostei no cabelo do Renato Eu tenho gravado Eu tenho gravado Cara, pareceu um cão raivoso Eu tenho gravado O bicho ficou bravo Não encosta no meu cabelo Eu tô acertando a tinta Nossa senhora Eu falei Vixe Maria Sabe aquele cachorro Quando você vai mexer na ração Ele É o Renato Ai, o cabelo é foda Tô falando o cabelo Fodeu Fodeu Deixa eu ficar bravo O cabelo O cabelo de manhã Do seu pai Ah, mano Pelo amor de Deus O seguidor fala Mano Fala pro Renato Não fazer isso Não, você viu Parece aqueles pudam molhados Ele parece o Piu Piu quando fica bravo Quando ele toma aquele bagulho que fica louco Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Fica esquisito Fica esquisito A gente tá no canal dele Falando dele Exato, é lógico Se o canal é dele A gente tem que falar dele Nada mais justo, né Vamos ver se melhora um pouco agora Porque ele tava enrugado, hein, velho Tava aparecendo um munhá O físico seca, cara Toda Toda enrugada Agora ele vai fazer os botox Agora é a hora do botox O botox já começou Tu vai jogar meio litro de cada lado ali No mínimo Agora se eu fosse você Eu dava um apoio moral Porque Ai, ai, ai O filhote tá indo pras cabeças Ai, ai, ai De meia mesmo? De meia No estilo árvore de calço mesmo? Vamos ver, né Se ele vai representar Pra cima Olhando pra cima Vai Dois Trouxe 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 Depois de 5 séries de agachamento Flexão 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 Deitada Segredo da flexão Usar o glúte como estabilizador Então o guia vai contrair o glúte E tirar cerca de meio centímetro A perna do banco Isso vai fazer com que ele consiga direcionar todo o trabalho para o isquiotibial Cuidado pra você não levantar demais a perna do banco E acabar forçando o quadrado lombar Não quero que você transmita a tensão pro quadrado lombar Então apenas use o glúte como estabilizador Pra poder direcionar para os isquiotibiais Uma coisa que tem que tá bem justa É isso daqui Não pode estar em cima da panturrilha dele como está aqui Precisa estar na distância correta Precisa estar aqui Em cima do pendão de Aquiles Puxa aqui O glúte Isso o tempo todo Três Três Fecha o joelho Quatro Bem menor Tira a perna do banco Cinco Seis Fecha o joelho Sete Estica a perna Doente É o suor, Marcel Do capiroto É o suor do capiroto É Unicrop Vem, seu pai Cansado, né? Se foder esse moleque Se fizer Tu vai enfiar o dedo no teu cu Se foder esse moleque Fazer um exame de próstata O que você acha? Meu dedo é grande, hein? Não é? Seu dedo é grande, cara? Olha aqui Parece um tronco É? Olha Olha o joelho Flexão plantar Um dos exercícios mais famosos Para panturrilha Estou fazendo ele em pé Quem não tem um aparelho específico Pode usar o smith Ou propriamente Uma barra nas costas Ou os halteres Segurando as mãos Em um simples Lugar onde você tem um degrau É possível você executar Esse exercício O que eu quero que ele faça? Fique com o tronco ereto Em posição anatômica E não deixe o quadril fugir Nem pra frente Nem pra trás Faça a extensão máxima E a flexão máxima Da panturrilha É isso que eu preciso que ele faça Nesse movimento Não foge Nem pra frente Nem pra trás Sempre fica estático Sobe o máximo que puder No ponto do pé Muito bom Obrigado Último exercício Aqui, galera Graças a Deus Nosso fenômeno Aqui Flexão plantar Sentado Pra fazer o máximo De flexão E o máximo De extensão Esse maquinário Me lembra quando eu jogava Na Europa, Maurício Ah, tá Bom demais Vocês devem estar se perguntando Por que o Gui não passou mal? Vou explicar aqui pra vocês O Gui não tem que passar mal Em todo treino Eu não faço treino Para as pessoas passarem mal Eu adiciono intensidade Conforme o condicionamento De cada indivíduo O Gui é um iniciante Então eu fiz a escolha Dos exercícios que são básicos Com o posicionamento Mais básico possível E trabalho de carga progressiva Em todos os exercícios Pra vocês iniciantes Isso será fundamental Pra trazer o desenvolvimento necessário Pra atingir o próximo nível Onde aí sim Vocês trabalharão Um nível de movimento diferente Com exercícios novos Mais específicos Pra poder deixar o físico Cada vez mais polido Rumo às competições Que essa é a ideia do Gui Então pra você que tinha essa dúvida Espero que você tenha sanado Todos os exercícios Estarão descritos Aqui embaixo Com o número de repetições Tempo de intervalo A gente tá fazendo esse projeto Que é pra ajudar você Que tem aquela dúvida Não tem uma instrução adequada Na academia E tá cansado de bater a cabeça Fica aí todas as dicas Espero que vocês tenham curtido Se inscrevam no canal Ativem as notificações Sigam o filhote Guicariani Que esse moleque tem futuro Ele tem sangue no olho E determinação O resto a gente constrói Valeu galera E até a próxima Ele fica sem graça Eu fico Eu fico meio tímido É porque Eu fico mais sério É porque Eu fico tímido O Gui Quando você era pequenininho Você lembra do Júlio? Lembro Você lembra de mim? Lembro Meu pai me levou uma vez Na loja? Foi Cara, como é que eu era? Era lá em dia de manhã Como é que eu era? Como que eu era? Tinha um olho assim, mais fechado Olhinho fechado Mais vermelhinho Mais vermelhinho Mas ele continua assim Não mudou nada não